Gustavo, estamos aí na expectativa por esta super quarta, né, essa semana ali, o mercado fica todo de olho na decisão de política monetária aqui no Brasil, nos Estados Unidos, praticamente consenso de corte por lá e alta por aqui. Primeiro, antes da gente decorrer aqui da nossa entrevista, queria entender um pouco da sua visão de fato, né, sobre esta precificação que está sendo colocada aí pelo mercado, da necessidade de alta de juros aqui no Brasil, no momento em que os bancos centrais globais estão cortando os juros, né, como vocês estão vendo isso e os reflexos aqui para o nosso mercado? Olá, bom dia. Acho que o primeiro ponto, né, que a gente pode discutir em termos de mercados para a nossa Bolsa, a super quarta é uma decisão muito importante, né, ou seja, o início dos cortes de juros nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil, possivelmente, né, vamos ter o aumento de 25 pontos. Isso vem trazendo muita volatilidade para o mercado, né, para a nossa Bolsa, a gente pode ver hoje nossa curva de juros ganhando força novamente. Enfim, acho que o cenário doméstico também a gente tem que considerar, acho que essa principal, as principais decisões agora de juros, acho que o ponto principal são os comunicados, vão trazer diretrizes, né, em relação à política monetária americana e também no Brasil, né, esse processo agora normalmente de aumento de juros, com essa desancoragem de expectativa de inflação. Então, a gente vê um cenário de bastante volatilidade, isso já vem pesando desde o início do ano, na nossa Bolsa, no nosso mercado, acho que passando um pouquinho para o nosso lado doméstico aqui, as expectativas mudaram muito, né, desde o início do ano, nós tínhamos aí um cenário de terminal de Selic para 2024, né, com base no início do ano de 9%, e agora nós estamos com base no foco aí, numa precipitação de 11,25 de juros. Isso muda todo o nosso contexto, traz todo, né, um cenário diferente agora, né, para o final do ano do Ovespa. Gustavo, prazer em falar contigo, Felipe Nascimento, agora. Você comentou, né, essa elevação nos juros futuros, também, obviamente, por conta da decisão do ministro Flávio Dino de deixar os gastos de combate a incêndio fora do arcabouço fiscal. Esse tema, né, fiscal, está sendo, nesse momento, o maior problema que o Brasil está enfrentando? E aí, como que você avalia essa preocupação do mercado com a trajetória da dívida brasileira? É, eu acho que o principal ponto doméstico aqui é o fiscal, né, vamos dizer, esse ano, padrão de inflação, nós tivemos aí, principalmente, né, um cenário macroeconômico que vem se deteriorando, né, isso é evidente, a desancoragem das expectativas de inflação, né, esse processo de aumento de juros, né, vamos iniciar essa semana. Lembrando que o ano passado, né, isso tudo ficou um pouco de lado no nosso mercado, né, a questão fiscal, a gente ficou muito refém aí de decisões de juros nos Estados Unidos, né, uma China desacelerando, então, ficou colocada pouco, né, que é um ponto de preocupação do nosso mercado, mas a gente vê que a questão da dívida pública, né, do retorno da dívida, né, o déficit agora no mundo, né, batendo 77 bilhões, é algo que preocupa muito o mercado, né, e essas despesas extraordinárias, muitas vezes, né, como você bem colocou, isso vem preocupando muito, vem trazendo uma volatilidade, uma troca de posições, muitas vezes, no Bovespa, onde o Bovespa não tem uma tendência, né, a gente tem acompanhado muito dentro de troca de posições entre cíclicos, muitas vezes, empresas pagadoras de dividendos, né, e isso tudo, o peso é no fiscal, né, acho que podemos lembrar também que até agora nós tivemos também um aumento do risco político no país, né, tivemos também a nossa principal empresa do país, a Pertocase, né, uma questão de uma ruptura, uma troca de presidência, enfim, a empresa vem com sólidos fundamentos, nós, eu diria assim, que em termos de governança clássica, bastante de certeza, mas o fiscal, a gente vê que vem se deteriorando, principalmente com as revisões do governo, né, dos orçamentos, né, que foram postulados ali no primeiro trimestre, né, e o mercado, com a preocupação aí, é um grande início, né, a gente pode acompanhar o peso do dólar, o dólar que está tendo isso tudo para todos, quase que no segundo o seu, e o dólar, eu acho que ele reflete muito desse cenário de incerteza que a gente tem hoje na economia brasileira, e como eu falei, né, na restante de última quarta, a gente tem um aumento de 25% na taxa selic, e revisões aí, uma selic terminal de 11,5, 11,5, né, para o final do ano. Um cenário bem adverso, bem diferente do que se proletava, né, o início do mercado, muito em cima do fiscal. Ô, Gustavo, aí pensando nesses ativos, né, que são mais sensíveis ao ciclo doméstico, cenário de juros para cima, inflação para cima, essas empresas podem sofrer impactos maiores, terem impactos mais fortes no seu operacional, ali no seu balanço trimestral, e até a dúvida é, né, com empresas tendo alguns impactos maiores, como que o investidor, ele pode adotar estratégias para minimizar esses riscos, para trazer um pouco mais de tranquilidade para a sua carteira? É, ativos cíclicos, né, vamos dizer assim, pós-COVID, pós-2020 principalmente, né, quando começou o início do aumento de juros, né, a gente viu principalmente um dos principais setores foi a condição civil no Brasil, né, onde você vê que esse juros alto baixa direto no crédito, né, é um setor que até hoje, né, ele tem, está muito desvalorizado, a partir disso nós temos outros setores na empresa, na poucação, que são impactados, como o varejo, o setor de saúde, né, aéreas, o setor aéreo também, ou seja, são empresas que têm um nível de endividamento elevado, né, não só no Brasil, como no exterior também, com esse dólar também o impacto no endividamento dessas empresas. Isso, no cenário de corte de juros, você tem uma diretriz para esse setor, por exemplo, uma expectativa, né, o cenário mudou muito, né, e agora nós estamos falando novamente em aumento de juros, né, nós vamos desencorrar a gente aqui na concorrente de inflação, ou seja, empresas que têm esse nível de endividamento elevado, né, que já estão atuando dentro de passivo, né, com certeza vão ter mais impacto ainda, porque, né, o custo do dinheiro vai ficar muito mais alto, a gente vê que muitas dessas empresas, né, nos últimos anos vêm agindo muito dentro de passivo, né, no curto prazo principalmente, né, e a gente sabe que isso vai continuar um pouco mais, vai continuar impactado, né, eu acho que o cenário agora, nós tínhamos um cenário até início do ano, e agora nós temos um cenário muito diverso, então, empresas com endividamento alto vão ter que continuar atuando dentro de passivos, renegociando dívidas muitas vezes, né, e priorizando ali o capital de dinheiro, tem que ver principalmente, né, o curto prazo das companhias, então é um cenário que a gente vê que, ainda assim, a gente vê uma volatilidade muito grande, ativos com uma desvalorização muito alta na Bolsa, né, se a gente pegar agora, principalmente trazendo ali muitos índices malcaps hoje, né, essas empresas menores que têm muitas cíclicas, né, hoje com uma queda praticamente de 10% no ano, se a gente começar a olhar já para papéis, né, o índice de dividendos, por exemplo, empresas, né, pagadores de dividendos, com caixas, né, com caixa, com fundamento mais sólido já performando melhor, né, com 6% de alta no ano, isso tudo é decorrente desse processo que nós vamos iniciar na quarta-feira de aumento de juros. Abertura Abertura Abertura